Para a sexta TPC de Arte, Dança, 2, porque é a continuação da semana passada. Nós vamos falar um pouquinho sobre dança em todas as séries, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Ok. Quando nós estamos trabalhando com o tema Arte, nós precisamos pensar na proposta triangular de Ana May Barbosa. Ana May Barbosa é uma professora da USP. O trabalho dela é como trabalhar Arte. Então, ela faz uma proposta para o trabalho com Arte que vale para todas as nossas quatro linguagens. Para Dança, Música, Artes Visuais e Teatro. Como é que nós devemos trabalhar Arte? Do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio. Devemos apreciar Arte. Então, nós precisamos oferecer imagens para os nossos alunos nesse momento de pandemia, nesse momento que eles estão trabalhando em casa, estão trabalhando online. Nós precisamos trabalhar imagens da arte. Como o nosso tema do segundo bimestre é Dança, vamos trabalhar as imagens da dança. e vídeos de dança. É claro que nós devemos ver esses vídeos antes e propor para os nossos alunos temas adequados. Ok? Nós não podemos propor um vídeo que nós mesmo nunca vimos. Então, apreciar Arte, contextualizar Arte, falar sobre Arte. No caso, nós vamos falar sobre dança. E vamos praticar a arte. Fazer pequenas propostas para os nossos alunos, sabendo que eles estão online. Às vezes, eles têm a ajuda dos pais, outras vezes não. Então, alguns pais já voltaram a trabalhar e nós devemos de pensar muito neste fato que muitas vezes nossos alunos estão sozinhos em casa para acompanhar as aulas online. Então, nós não vamos, assim, fazer grande quantidade de trabalho, mas trabalho de qualidade. Ok? Então, lembrando a proposta triangular da Ana May Barbosa, apreciar Arte. Contextualizar Arte e praticar Arte. Segundo bimestre, dança. Como nós vamos pedir para os alunos apreciar arte? Eu coloquei aqui alguns vídeos do YouTube que nós não vamos ver agora. Tá? Mas eu vou colocar para vocês tanto no WhatsApp, no nosso grupo de arte, vou colocar também na diretoria de ensino de Mauá. Não é difícil de localizar, né? O site da diretoria é um site que todos precisam frequentar e ver o que está acontecendo também no nosso site. Tem sempre orientações. Então, vamos colocar também no e-mail de vocês. Então, assim que eu terminar aqui, eu já coloco no e-mail. Então, tem as sugestões de dança. Primeiro e segundo ano, a dança de imitação. Então, tem um pequeno vídeo. Os nossos vídeos não têm mais que cinco minutos, tá? Mas eles foram, assim, escolhidos de maneira que a gente possa trabalhar com os nossos alunos de acordo com a idade. Primeiro e segundo ano, uma imitação de dança no plano alto. O que é o plano alto na dança? Os alunos em pé. Ok? Então, é uma dança de imitação. Terceiro e quarto ano, nós estamos também à dança com o panda. Aqui é uma sugestão. Então, eles trabalham também em pé no plano alto. Ainda é uma dança que vai imitar os movimentos. Nós temos para o quinto ano uma pequena aula de alguns minutos onde mostram os meninos se preparando para uma dança folclórica. Não é no Brasil, tá? É na Rússia. E a gente vê esses meninos trabalhando o tema dança. É muito interessante. Nós precisamos colocar vídeos onde os meninos também dançam. Dança não é só para as meninas. Ok? Vamos pensar nos meninos também. E tem aqui uma sugestão de um vídeo para meninas. Aí, nos sextos e nos sétimos anos, vamos fazer uma proposta para eles aprenderem um passo de dança. Lembra do Moonwalk, ou Passo da Lua? Que foi muito trabalhado nos anos 1980. Nós tivemos até Michael Jackson mostrando este passo pela primeira vez quando ele cantou a música Billie Jeans. Mas esse passo de dança é muito mais antigo. Ele é da década de 1930. Mas é tão interessante, parece que a pessoa está flutuando no espaço. Será que os nossos alunos dos sextos e sétimos anos poderiam fazer esse movimento do Moonwalker? Então, nós temos dois exemplos aí no YouTube onde um menino ensina como fazer o passo em câmera lenta. E depois nós temos também um desenho animado que ensina como fazer esse passo. Ok? Oitavos e nonos anos tem aí no YouTube, para vocês darem uma olhada, a dança de garotos de vários países do mundo. É dança contemporânea, dança de rua. E nós vamos colocar para os nossos alunos, os meninos e meninas, apreciarem. É claro, minha gente, que tudo isso daqui é sugestão. Ok? Sugestão. Não significa que vocês vão ter que trabalhar esses vídeos. Não, é sugestão. Agora, não é possível abrir aqui no nosso Teams. Mas eu vou mandar esses PowerPoints para vocês e vocês vão conseguir abrir esses vídeos sugeridos do YouTube. Tá? E se não gostarem desses vídeos que eu sugeri, qual é o problema? Procurem outros vídeos curtos e adequados para a idade. Para os primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio, vamos propor a pesquisa da história do sapateado? Vamos pedir para eles aprenderem algum passo de sapateado? Então, eu coloquei aqui uma aula com o tio Brino que ele explica em câmera lenta alguns passos do sapateado. E logo em seguida, um vídeo também do YouTube, onde nós podemos ver alguns passos básicos de sapateado. aí vocês vão falar, mas, gente, sapateado, o que tem que ver com os nossos alunos primeiros, segundo, terceiros anos do ensino médio? Eles estão na dança de rua? Eles estão numa outra pegada? Mas, professores, nós precisamos lembrar que nós, como professores de arte, precisamos oferecer, na hora da apreciação da dança, um cardápio variado. Para além do que eles conhecem, para além do que eles praticam, que, é claro, deve ser muito valorizado, nós devemos oferecer um cardápio variado. Outras formas de dança, a história da dança, outros grupos, outros passos, ok? Cardápio variado. E não podemos esquecer também da dança folclórica. Então, é uma, assim, obrigação dos professores procurar vídeos adequados e que ofereçam cardápio variado para os nossos alunos. Quando nós trabalhamos com música, nós falamos sobre os quatro elementos da música. Não é isso? E quando nós trabalhamos com dança, também vamos falar dos quatro elementos da dança. Ok? Vamos falar, então, um pouquinho sobre os quatro elementos da dança, que são espaço, tempo, peso e fluência. Essas palavras precisam estar com os professores de arte desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Quando nós estivermos no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto ano, não há necessidade de você falar sobre a teoria da dança. Nós vamos trabalhar a dança de forma muito lúdica, sempre na forma de brincadeira. Ok? Mas o professor de arte sabe o que está fazendo, sabe o que está trabalhando e esses conceitos já vão ficando junto com o aluno até o terceiro ano do ensino médio. Ok? Professores, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar durante a semana, o nosso chat fica aberto. A segunda maneira é o nosso WhatsApp. Podemos falar no WhatsApp no nosso grupo de arte. Podemos também conversar através do e-mail. O nosso e-mail para as nossas conversas, para as nossas dúvidas é arte.mauá.silvia arroba gmail .com E hoje o nosso objetivo não é ficar falando muito. Nós vamos abrir a palavra logo, logo para vocês. Tá? Existe na barra do aplicativo Teams uma mãozinha. Quando vocês quiserem conversar com a gente é só clicar na mãozinha e vocês vão poder ter a palavra. Ok? Ou se não, conversem com a gente através do nosso chat, fazendo perguntas e nós vamos responder. Então, continuando aqui, espaço. O que é o espaço em dança? É o trajeto percorrido pelo movimento aonde inicia e aonde termina o movimento. então pode ser um espaço de palco pode ser um espaço na rua pode ser um espaço na sala da nossa casa no nosso quintal um espaço percorrido. Mas também existe a sinesfera o que é a sinesfera? É o espaço individual que o corpo ocupa. como assim? Quando nós movimentamos as nossas pernas os nossos braços a nossa cabeça o nosso corpo este movimento ocupa um espaço individual. Esse espaço se chama sinesfera. Por isso que existem os planos alto mãos erguidas ponta dos pés médio e baixo quando nós estamos próximos ao chão. Só para lembrar para vocês o plano médio da perna é até a altura do quadril. Acima do quadril nós dizemos que a nossa perna está num plano alto. então olha aí olha o desenho vocês estão vendo uma bailarina num ângulo de 180 graus vertical e um bailarino segurando a sua cintura está ok Alexandra? Sim Silvia está ok está certinho ok então veja bem que esta bailarina ela está com a perna no plano alto porque ela está acima do quadril e nós temos o bailarino com a perna na altura do quadril ele está abaixado apoiando a bailarina este bailarino nós dizemos que ele está do plano médio para baixo então quando nós falamos em espaço nós vamos pensar nos planos alto médio e baixo do próprio corpo e também vamos falar em espaço quando a gente ocupa o espaço no palco na rua na classe na nossa casa no nosso quintal na nossa sala no nosso quarto nós estamos ocupando um espaço esse espaço do corpo se chama sinesfera o plano do braço o plano médio do braço é quando nós estamos com o braço até a altura do ombro acima disso o nosso braço estará num plano alto abaixo disso num plano baixo então lembramos um pouquinho sobre o que é o espaço e os planos da dança alto médio e baixo nos exemplos que eu dei para vocês agora pouquinho do youtube a maior parte do nosso trabalho esta semana será no plano alto são exemplos de dança que a maior parte do tempo é feita em pé ok então vamos para o próximo elemento da dança tempo é a velocidade com que nós fazemos o nosso trabalho de dança nós podemos fazer movimentos lentos lembra aí da dança japonesa movimentos bem lentos movimentos numa velocidade média ou movimentos numa velocidade rápida o break por exemplo movimentos rápidos então o outro elemento da dança é o tempo a velocidade com que o gesto se desenvolve lentamente médio ou rapidamente então este foi o segundo elemento da dança terceiro elemento da dança é a sensação que nós temos quando nós observamos o movimento se nós temos a dança balé a dança clássica olha que interessante nós temos a sensação de leveza significa que a bailarina está flutuando está levitando no espaço está dando saltos e giros como se fosse uma pluma é claro que o trabalho dela de acordo com o tempo de estudo que é muito longo faz com que a gente tenha a sensação de leveza não significa que ela está realizando movimentos com grande facilidade depende de muito estudo mas a sensação que passa para a gente é a sensação de leveza ao mesmo tempo nós temos um jogo de capoeira não dá a sensação de leveza dá uma sensação de peso dá uma sensação pesada uma sensação de movimentos muito próximos ao chão que também nos dá a sensação de peso ok quarto elemento da dança é a fluência a fluência é a sequência de movimentos envolve muito 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 a manifestação das emoções ok vocês estão acompanhando aí está a palavra fluência na tela para vocês está ok fluência está no slide correto ok então se fluência a sequência de movimentos ela envolve a sensação de manifestação da emoção imagine por exemplo o movimento da água ora calma ora impetuosa se a gente for pensar no movimento da água pode ser um rio correndo bem gostoso um riacho pode ser um rio bravil um mar violento então essa sensação essa emoção que a água pode transmitir os movimentos na dança também podem nos transmitir calma alegria raiva medo incerteza e isso significa a fluência na dança a sequência de um movimento com outro movimento e essa sequência de um movimento nos dá a fluência imagina assim nós treinamos bastante nós vamos fazer uma apresentação de dança de repente esquecemos o movimento né nossa memória com relação ao movimento né a sinestésica foi perdida esqueci o movimento então nesse caso eu perdi a fluência porque eu estava realizando o movimento esqueci qual era a sequência hum errei ah lembrei vou continuar mas nesse momento foi perdida a fluência a fluência e a sequência de movimentos na dança ok então professores nesta semana que nós estamos trabalhando dança nós vamos lembrar nossos alunos do primeiro aninho do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio a respeito dos planos da dança alto médio baixo e também os elementos da dança e vamos pedir trabalhos de acordo com a idade deles é claro que para o primeiro segundo terceiro quarto anos nós não vamos falar sobre teoria nós vamos trabalhar de maneira lúdica ok muito bem nós temos então que apreciar a arte foi o que nós fizemos bem no começo da nossa aula hoje dando ideia de alguns vídeos no youtube para que os alunos possam apreciar a dança sempre de acordo com a idade deles ok aí nós temos que falar sobre a dança ou seja contextualizar e hoje nós contextualizamos falando dos quatro elementos da dança e também dos planos alto médio e baixo é o que vamos trabalhar essa semana aí vocês vão dizer para mim mas é obrigado gente aqui sempre sugestão ok para facilitar o trabalho de vocês e o que é que nós vamos fazer em dança online e nesse momento de pandemia que a gente não pode reunir com os colegas tá então nós podemos perguntar para os nossos alunos se eles gostam de ver dança fazer essa pergunta desde o primeiro aninho é claro os pais é o responsável vai ajudar a responder a pergunta podemos perguntar para os nossos alunos se eles gostam de dançar e perguntar para os nossos alunos se eles têm o desejo de aprender alguma forma de dança qual seria e finalmente se eles já participaram de alguma apresentação de dança creio que a maioria já participou né nós estamos em junho muitos alunos participaram por exemplo da quadrilha que é uma forma de dança popular então nós podemos fazer perguntas para os nossos alunos e vamos ter respostas que poderão nos surpreender porque talvez alguns alunos já sejam praticantes de dança outros não são praticantes mas tem vontade gostariam de aprender que tal neste momento fazer algumas perguntas para os nossos alunos e para os responsáveis né quando os alunos foram dos anos iniciais como é que eles estão com relação a dança apreciação o desejo de aprender e a participação em junho sempre tivemos nas nossas escolas no Brasil todo aqui em São Paulo também as danças populares e a quadrilha neste momento não podemos momento de pandemia que nós podemos passar algum vídeo para eles né sugerir que eles pesquisem sobre a quadrilha sobre a história da quadrilha né na verdade é uma dança europeia é uma dança da corte e os passos realizados vem do francês e foi trazida pelo Dom João VI aqui para o Brasil quando Dom João VI chegou ao Brasil em 1808 fugindo do Napoleão Bonaparte lá de Portugal chegou no Rio de Janeiro aqui se instalou e trouxe também a dança que deu origem à quadrilha que é uma dança da corte muito apreciada em vários estados brasileiros no nordeste nós temos quadrilhas maravilhosas que neste ano de 2020 não se apresentarão estarão como todos nós online que tal pedir para os nossos alunos assistir algum vídeo comentar falar um pouco sobre a história da dança popular conhecida como quadrilha é uma sugestão para vocês e outras formas de dança que nós temos no Brasil como a dança gaúcha a congada no centro-oeste o carimbó no Pará que é dançado com saias muito coloridas rodadas pés descalços no chão o nosso Brasil é tão rico em cultura que tal nós pedirmos para que os alunos façam alguma pesquisa em relação a dança no Brasil a dança popular no Brasil a dança folclórica é uma sugestão para todos nós uma coisa interessante também é nós desenharmos movimentos movimentos de dança se os nossos alunos ainda estão numa fase mais inicial do desenho eles podem fazer movimentos de dança com o boneco palito não tem problema nenhum mas o importante é que eles entendam os movimentos da dança né os pés as pernas os braços a cabeça o corpo então nós podemos pedir para os alunos estudar e desenhar movimentos de dança e esses movimentos eles ocupam um lugar no espaço e através dos desenhos os alunos eles vão fixando esses movimentos ok nós podemos ter desenhos mais simples é numa fase mais inicial ou desenhos mais elaborados e mais complexos eu achei muito interessante vocês colocaram aqui no nosso grupo de ATPC de OT de arte né onde a TPC da nossa OT de arte um trabalho que nós comentamos na semana passada em relação aos movimentos da dança clássica os cinco movimentos da dança balé clássica e um aluno colocou os seus bonequinhos nos movimentos número um dois três quatro e cinco em cima da mesa na cozinha e fotografou e enviou para a professora que compartilhou com a gente nossa ficou tão bacana gente então vamos deixar também nossos alunos fluírem se os nossos alunos tiverem massa de modelar em casa se tiver claro que nós não podemos pedir de maneira nenhuma para os nossos alunos comprarem um material eles vão usar o que eles têm em casa porque no momento de pandemia não é para ficar saindo de casa então não tem a massa de modelar vamos fazer no desenho não tem o lápis de cor vamos fazer no branco e preto tá mas podemos pedir movimentos da dança tanto no tridimensional como também no bidimensional quando o aluno pega a massa de modelar e cola na folha tá é uma maneira também de trabalhar os movimentos da dança e fotos e vídeos de dança convide os alunos para enviar fotografias e vídeos do que estão trabalhando né o que estão fazendo em casa para os professores e nós vamos nos surpreender tá então para esta semana nós vamos desta semana para a semana que vem nós vamos então trabalhar dança com os nossos alunos lembrando dos quatro elementos da dança dos planos alto médio e baixo desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio e vamos propor vídeos para que eles apreciem dança mas vídeos adequados de acordo com a idade ok e agora eu vou encerrar a nossa fala neste momento em relação a dança e o nosso trabalho com dança para passar a palavra para a Alexandra que vai conversar um pouquinho com vocês a respeito da educação especial porque nós professores de arte muitas vezes nos deparamos com alguns problemas em relação como trabalhar com os nossos alunos especiais então a Alexandra vai conversar com vocês e logo em seguida através do chat nós vamos passar a palavra para vocês e quem tiver alguma dúvida pode levantar a mãozinha que tem na barra aí levanta a mão e a gente dá a palavra para nós conversarmos um pouquinho também tá bom se alguém perdeu ou pegou desde o comecinho né nossa TPC de hoje ela fica disponível no site da diretoria de ensino fica disponível no YouTube e esses slides eu sempre mando no e-mail de vocês e também fica disponível no site da diretoria de ensino de Mauá muito obrigado passo a palavra para a Alexandra vou desligar aqui a minha câmera e o meu microfone bom professores eu preparei para vocês alguns slides algumas alguns projetos de dança com inclusão porque assim como eu comentei a semana passada que eu poderia apresentar para vocês diversos projetos hoje no momento eu selecionei três projetos que eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês terem uma noção como eu falei dança é algo maravilhoso dança é universal e eu acho que agora ficou até mais fácil para os alunos de inclusão poderem participar das aulas de vocês quando se trata de movimento dança agora acho que é um tema que vai ficar mais prático e mais fácil vou começar a compartilhar a tela alguém acho que abriu a câmera pode fechar a câmera por favor pronto vou peraí só um minutinho que agora estou abrindo aqui o meu área de trabalho está carregando acho que ok ok professora Silvia abriu sim professora está tudo ok dança e inclusão ótimo vou apresentar então diretoria de ensino de Mauá meu nome é Alexandra Farias PCNP de educação especial nesse primeiro slide já coloco um exemplo lindo de uma dança tango imagina tango é uma dança linda maravilhosa e ela está sendo feita na cadeira de rodas então a dança ela é totalmente possível para a inclusão bom como eu disse vou apresentar três projetos nosso primeiro projeto é o Mão na Roda o projeto Mão na Roda ele nasceu em 99 como uma oficina cultural da Secretaria de Cultura de Diadema utilizando a linguagem da dança como instrumento de inclusão social e cultural para pessoas com deficiência infelizmente foi interrompida em 2015 por uma decisão da Secretaria de Cultura de Diadema mas foi um projeto muito bom muito lindo fazia grandes grandes danças grandes apresentações só que infelizmente ele cortou essa é a aluna Samara Andressa tetraplégica nossa e agora como um aluno tetraplégico dança está aqui o link deixei o link para vocês então quiser pesquisar entra no link do Youtube vocês vão ver que ela é tetraplégica mas ela dança ela faz pequenos movimentos ela tem muito pouco movimento mas ela de uma forma sutil ela consegue movimentar os braços e as pernas é até emocionante porque às vezes nós ditos normais reclamamos de tantas coisas uma dor nas pernas uma dor no braço e aí quando você se depara com uma menina tetraplégica dançando você pensa nossa como é a superação como é lindo então vale muito a pena vocês visitarem esse link no Youtube o segundo projeto que eu gostaria de apresentar para vocês é da Associação Fernanda Bianchi é a Cia de Balé para Cegos essa Cia de Balé ela tem de 400 alunos de várias idades na maioria 60% deles são cegos 30% são crianças com deficiências em geral autista síndrome de Down qualquer outra deficiência 30% e 10% apenas ditos normais é uma instituição sem fins lucrativos ela vive de doações das pessoas e tem um projeto maravilhoso até conhecido internacionalmente essa associação de dança também estou deixando aqui o link no Youtube vale muito a pena ir visitar conhecer fica aqui em São Paulo essa associação quem quiser ir pessoalmente também pode ir é uma associação maravilhosa e a Fernanda se fez a mesma pergunta na adolescência um cego pode dançar seria possível um cego dançar e aí ela fez uma especialização ela é doutora e especialista em dança e tem um projeto assim fantástico de dança então vale muito a pena também conhecer a Fernanda Bianchi e o nosso terceiro projeto que eu preparei deixei para vocês conhecerem aí já é da nossa diretoria daqui de Mauá mesmo chama-se o projeto todos podem é da escola estadual Iracema Crem que fica no Jardim Zaira 2 esse eu tenho orgulho de dizer porque é nosso aqui da nossa diretoria o projeto todos podem a capacidade desculpa a capacidade de se expressar por meio do corpo é intrínseca ao ser humano é uma característica que aproxima uma característica que aprimora continuamente este projeto visa promover a interação entre alunos com deficiência intelectual e alunos da sala regular mantendo contato com a dança contribuindo para que haja interação e socialização esse projeto ele existe desde 2015 são os alunos da sala desculpa durante o ano de 2015 houve uma apresentação dos alunos da sala regular as professoras especialistas lá da escola do Iracema observaram que os alunos com deficiência não participava das apresentações de dança da escola a professora da sala de recursos então a partir de 2015 a professora Monique Santos em parceria com a professora Adelaide Nunes fez a primeira apresentação incluindo as crianças com deficiência aí aqui a gente tem algumas fotos do projeto porque a sala de recursos dentro da escola infelizmente ela era vista como uma sala que não era legal que só tinha crianças com problemas doentes crianças era marginalizada sofria um bullying essa sala brilhantemente a professora Adelaide ela teve esse olhar teve esse cuidado e ela quando criou esse projeto ela fez a junção porque assim para as crianças da sala regular para poder participar das apresentações de dança dentro da escola Irassema as crianças precisam ter boas notas no regular precisam ter um bom comportamento na sala regular para que possam participar das apresentações de dança junto com a sala de recursos e olha é maravilhoso eu tive o prazer de conhecer pessoalmente esse projeto fiz algumas contribuições mínimas durante o ano de 2017 que eu estive lá então essa interação é muito bonita todos querem participar e aí fica uma grande dica olha está vendo essa menina cadeirante a professora Adelaide junto com os demais geralmente são danças são músicas populares música popular brasileira é rock a professora ela está aberta a qualquer gênero musical tem mais fotos das crianças em cima do palco dançando e o que eu falei as apresentações elas aconteciam no dia da família na festa junina né que é a festa da escola festa de final de ano todas as festas na escola as crianças participam inclusive essa foto aqui deixa eu ver essa daqui que tem essa moça aqui com essa roupa preta com esse cabelo vermelho foi uma apresentação que fizeram no SESI e essa moça ganhou até uma premiação no SESI do Zaira onde a escola apresentou o seu projeto também escola estadual da SEMACREM e o meu agradecimento a professora Adelaide Carvalho Lima Nunes que está nesse momento também participando desse ATPC ela é especialista em deficiência intelectual e neuropsicopedagoga peraí deixa eu só fechar essa professora Adelaide você está na sala só um minutinho deixa eu fechar essa tela abriu a sua tela peraí 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 deixa eu abrir a minha olha muito obrigada viu professora apresentei seu projeto a todos aqui no ATPC da professora Silvia do seu espaço parabéns essa gente essa professora Adelaide do Irassema que faz esse projeto maravilhoso se alguém também tiver alguma dúvida é uma pessoa que também pode ajudar em relação a dança e inclusão para as crianças com deficiência então a palavra é professora bom dia oi pode falar acho que você fechou a câmera oi tá me ouvindo eu estou ouvindo ah então tá é gente obrigada Alexandra muito obrigada eu esperava tanto o elogio mas assim bem rapidinho né que eu sei que também o tempo é pouco só para falar como tudo começou né em um minuto é algumas pessoas eu entrei nessa escola em 2014 algumas pessoas passavam de frente à escola e não tinha como é que se diz é esqueci agora era uma porta fechada direto né e algumas pessoas perguntavam que sala é essa aí eu ouvi alguns comentários é uma sala de loucos isso em 2014 né entrei lá no meio do ano então já fiquei com aquilo na cabeça né em 2015 teve um projeto na escola no terceiro ano onde tinha três alunos de inclusão que não participaram desse projeto e eu fiquei observando que eles ficavam passeando a cadeira antes paradinha né foi quando eu conversei com a Monique que é intelectora de Libras e comentei com ela o que a gente poderia fazer ela perguntou se eu tinha alguma ideia e eu falei sobre a dança ela me trouxe o projeto eu gostei aprimorei um pouco junto com a coordenação da escola e está fluindo né desde então nós trabalhamos principalmente nas campanhas né onde a gente conscientiza bastante os alunos né sobre o setembro amarelo do rodo novembro e tudo mais nas datas comemorativas e a inclusão é de todas né então eu pego desde as moças incapazes competentes já na dança desde aqueles que tem problema emocional que não tem laudo médico mas que está com algum problema na sala de aula de disciplina porque no nosso projeto tem enormes regras e estamos indo encontramos vários obstáculos né em 2017 eu quase que parava foi quando a Alexandra chegou e deu uma levantada porque eu estava praticamente sozinha a Monique saiu da escola foi para outra escola e após a passagem da Alexandra me reforçou bastante porque ela me encorajou né disse que era por aí mesmo e estou levando o projeto esse ano nós tínhamos assim uma apresentação linda eu pretendo se Deus quiser até o final do ano a gente realizar minhas meninas continuam ensaiando elas me mandam vídeo online é tudo online né agora mas como já estava quase definido né todas as coreografias músicas então eu apenas estou em casa fazendo as roupas porque eu acredito que nós vamos fazer essa apresentação em grande estilo é isso com certeza tudo vai passar né tudo vai passar obrigada professora pela sua participação aqui na nossa TPC de arte tá é só falando agora é só um minutinho nós agora temos duas cadeirantes além de uma né que era só uma nós agora temos duas cadeirantes então vai ser mais lindo ainda ok então professores veja o exemplo que nós estamos tendo hoje em relação a dança e o trabalho com a dança e com a inclusão em dança né nós tivemos a apresentação da professora minha gente hoje nós tivemos a nossa TPC iniciada às oito horas alguns professores não estavam presentes às oito horas podem ter perdido né um pouquinho dos nossos slides e eles ficarão disponíveis no site da diretoria de ensino para todos nós e eu também vou enviar para o e-mail de vocês agora chegou o momento da conversa entre a gente tá Alexandra tá professora professores vamos conversar um pouquinho com os nossos eu olhei um pouquinho aqui o chat Alexandra professora acho que eu vou quer que eu pare a gravação agora e aí a gente só vai fazer um bate-papo é eu acho que sim tá ó obrigado nós vamos parar um pouco a gravação da diretoria de ensino de Mauá nesse dia 17 de maio de 2020 ela ficará disponível no YouTube para para quem perdeu e também ficará disponível no site da diretoria de ensino eu tenho aqui do lado algumas perguntas e muitos professores estão perguntando o seguinte tchau tchau